Olha, já está tudo pronto para o policiamento do segundo turno das eleições. Neste final de semana, nos dias 29 e 30, sábado e domingo, serão mais de 100 policiais atendendo somente ocorrência específica do dia do voto, com viaturas em pontos fixos e rondas ostensivas na cidade. O principal objetivo do reforço no efetivo é garantir a segurança para atender a população sobre as eleições. No domingo, dia 30, a PM vai trabalhar com 108 policiais e seis viaturas fixas nos principais colégios de votação. Entre eles, o Colégio São Bento, o Colégio Professor Lapagese, Coronel Marcos Rovales, Padre Miguel Giaca, Colégio João da Agostin e também João Fraceto, na Grande Santa Luzia. As demais viaturas da PM vão realizar rondas ostensivas nos locais de votação. Vamos trabalhar para garantir a segurança da população, para que todos possam votar com tranquilidade, bem como evitar que ocorrências como boca de urna e dano ao patrimônio sejam realizadas, destacou o comandante do batalhão, Coronel Sandy Sartor. A Polícia Militar desenvolveu um planejamento com juízes e promotores das três zonas eleitorais que abrangem o nono batalhão, que são a 19ª, a 92ª e a 98ª. Os juízes e promotores serão acompanhados durante todo o domingo por um oficial da PM que tenha uma ligação entre a Polícia Militar, cartório eleitoral, para diminuir possíveis ocorrências, dificuldades e demandas que surgirem durante o dia. O Coronel Sandy Sartor fala sobre esse policiamento que vai acontecer nesse final de semana. Assim como no primeiro turno, a Polícia Militar estará presente para garantir a segurança no dia do voto. Estaremos de maneira permanente nos seis maiores locais de votação aqui em Criciúma e os demais locais serão atendidos através de revezamento com viaturas exclusivas para as eleições. Contaremos também com viaturas da Polícia Militar para atender ocorrências e denúncias envolvendo os crimes eleitorais. E, para as comemorações após a apuração, o local destinado será a Rua da Gente. Caso seja divergente o partido do governador e presidente, o espaço do Parque Altair Guides será destinado às comemorações para presidente.